Ruxy, para alguns, aos 27 anos, recebeu a difícil tarefa de comandar uma equipe com jogadores consagrados e também, possivelmente, a maior promessa do mundo. Na G2, o Ruxy não começou muito bem, inclusive chegou a virar meme, poucas vitórias, muitas derrotas, a não classificação para o Major Hill 2022 e a perda de... Depois de tudo isso que ele passou, depois de tudo que falaram dele, grande parte da comunidade tem o dever de pedir desculpas a ele. Já o Ruxy tem apenas uma coisa para nos dizer, chupa! Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KeyDrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O KeyDrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma esquina extremamente rara. KeyDrop.com segue a caldo cachorro. É galera, o Ruxy calou muita gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, hoje o vídeo é sobre o caso de superação do Ruxy já esperado por mim. Há seis meses, quando ele entrou no G2, tava todo mundo zoando, criticando o freg do cara, jogadas meio que sem noção ali que ele fazia. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Mas eles fizeram meio que uma aposta que, tipo assim, ia ser quatro monstros e um capitão meio pino que ia dar a boa. Mano, é quatro monstros que não foram monstros. Se pá, JKS nem monstro é. E Ruxy que, mano, deu. E rola, rola. Jogou a C4? Quem planta é Nilby. O Ruxy é um jogador que dropa boa. Caramba, velho. Caramba. Planta pra mim aí, ô, Mondesi. Quem planta é Nilby vazou lá. E vai dar o cover. Ô, cover. Pelo amor de Deus, cara. É inacreditável o que você faz comigo com esse G2 aí, velho. Mano, uma coisa eu tenho certeza, velho. O Ruxy, independente, com título, sem título, com major, sem major, ele vai ser demitido. Ele fez cosplay hoje, né? Cosplay do quê? O Ruxy. Cosplay de Ruxy? Inclusive, eu mesmo fiz um vídeo sobre esse vídeo aqui, ó. Ruxy, o pior pro player da história do CSGO. Não, três pontinhos. Mas eu confesso que eu troquei esse título, né? E se não, três pontinhos não tava aqui. Muita gente me criticou pelo título do vídeo que eu coloquei na época, né? Dizendo que o Ruxy possivelmente era o pior pro player da história do CSGO. Muita falta de interpretação também, porque o título era Ruxy, o pior pro player da história do CSGO. Ponto de interrogação e não exclamação. Ou seja, eu não estava afirmando. Eu estava questionando algo. Então as pessoas acabaram me julgando muito pelo título do vídeo e não assistiram. Se tivessem assistido, teriam visto que sim. Eu tirei uma onda com o Ruxy, né? Como todo mundo fazia na época. Porém, eu não dei rente no cara. Eu não defendi que ele deveria ser quicado da equipe. Muito pelo contrário. O que eu falei no final do vídeo, eu fui assim. Não querendo me aparecer óbvio, mas eu fui cirúrgico. Parece que eu já estava prevendo ali o que iria acontecer. E ó, parei outra previsão. Quem é brasileiro não vai gostar muito da minha previsão, mas eu vou falar. Ainda nesse vídeo eu vou falar. Vocês concordam ou não? Vocês gostam ou não? Eu vou falar minha opinião, cara. Ó, o vídeo aqui do dia 31 de agosto de 2022. Resumindo aqui esse vídeo. Comecei aqui com o clipe do Fallen do Fersão do Ruxy. Depois fui mostrando aqui algumas jogadas ruins, né? Que ele fez. Como essa daqui, né? Essa pinadinha normal, né? Que nunca pinou. Reajo a mais algumas jogadas ruins dele. Como essa daqui. Onde ele simplesmente não quis plantar a bomba. E aí ele acaba entregando depois lá do outro lado do mapa. Enfim, não tem muito sentido pra mim até hoje. Então ele podia plantar. Por algum motivo ele não planta, mas... Ele não sabe o que fazer. Assim... Ele não sabe o que fazer, cara. E aí ele volta. E volta com a bomba pra base. Por ele ser o Gelli provavelmente tava chamando... Mano... Deixar a bomba pro GKS. O Ruxy morreu com a costa. E o Red Trick. Ganha o round. Enfim, no vídeo eu falo quem é Ruxy. Falo um pouco sobre a G2. Mostro que em números. Ele não estava indo tão bem. Reajo algumas jogadas ali ruins dele. E quando eu postei esse vídeo. Ainda não tinha acontecido o fatídico jogo. Quando eles foram... Ou melhor. Quando eles perderam a chance de se classificar. Para o Major Hill 2022. E aí quando isso aconteceu. Nossa. Todo mundo caiu em cima do Ruxy. Até as pessoas que defendiam ele. Quando o G2 não classificou. Tavam atacando. E dizendo que dificilmente ele continuaria na equipe. Mas enfim. O que importa nesse vídeo. É o que eu digo no final. Mas já que eu disse no final. Muita gente não viu. E eu acho que vale a pena mostrar. Porque tem muita gente que me julga hoje. Por eu ter feito um vídeo teoricamente difamando o Ruxy. Sendo que na real. Eu só mostrei as jogadas ruins dele. Mas em nenhum momento. Repito. Afinso que o cara. Diz que ele deveria sair da equipe. Não. Deixa eu mostrar logo aqui. O que eu falei no final daquele vídeo. Há quase sete meses atrás. Mas ó mano. Eu vou ser sincero. Eu acho que. Pô. Numa equipe que você tem. Monese. Hunter e Nico. E o GQS também. Que pô. Hora ou outra. Joga muito. Mas é normal. Que esse quinto jogador. Pô. Não tem como acompanhar os caras. Tá ligado? O cara é tipo. Sei lá. Cicinho. Nos Galácticos. Do Real Madrid. E assim. Se ele é um ingere. Que consegue organizar a equipe. E tirar o máximo ali das estrelas. Né. Do Nico. Do Monese. Do Hunter. E se ele tá disposto. Ah mano. Vou tirar a mira dos caras. Vou fazer o entre. Vou ficar. Que seja 2 barra 20. Mas os caras vão levar. Ah mano. Se for isso. Tá safe. Eu acho que a gente precisa dar tempo pro mano. Tá ligado? Não é o melhor jogador do mundo. Isso é óbvio. Tá deixando a desejar um pouco. Isso é óbvio também. Mas cara. Daqui a pouco os caras podem ganhar um super torneio. Podem ganhar um merger. E daqui a pouco os caras podem ganhar um super torneio rapaziada. Eles fizeram isso. Incrível. Do LAN Cafés. E dos torneios locais. A G2 acabou de ganhar a Yen Katowice em 2023. Uma final MD5 contra a Herói que ganhou de 3 mapas a 1. Torneio com Phase, Liquid, Outsiders, Fúria, Nave. O time da G2 não tá jogando muito. O time da G2 tá arregaçando. A G2, hoje, é o melhor time do mundo. O que o Nico e o Monez estão jogando, mano, não tá escrito assim. Eu nunca vi o Nico jogar tão bem. E olha que o Nico sempre jogou muito bem. Ele sempre foi acima da média. O Monez então, mano, o impacto que ele tem tido dentro dos jogos é realmente impressionante. Isso porque o Hulk se conseguiu montar o time de maneira que eles conseguem extrair o melhor de cada jogador. Principalmente do Nico e do Monez, que são jogadores que, assim, facilmente ficaram na história do CS. E também, rapaziada, pelo Hulk, não tá nem aí pra freg. O cara não tá nem aí pra números individuais. Se na partida ele matou dois ou trinta, pra ele não importa. O que importa é que o time vença. E foi exatamente essa visão que eu tentei passar nesse vídeo que eu fiz sobre o Hulk lá há seis meses atrás. Quando, mano, tava todo mundo criticando o cara, zoando o cara. Depois que a G2 não se classificou por Major. Então, nossa senhora. Teve cara tweetando aí, zoando aí o Polex pelos vídeos sobre o Hulk. Tudo bem, o Polex postou uns dez vídeos sobre o cara. Ele zoava o vídeo, mas não se deu trabalho. E a tira até o final e vereu prevendo o futuro. Não prevê o futuro, né, galera? É brincadeira. Assim, é óbvio que jogadores experientes como o Nico, o Monez e o Hunter não iriam chamar um cara ruim. Eles sabiam exatamente qual era o intuito ali de ter o Hulk no time. E julgar pelos resultados iniciais não era justo. E assim, se ele é um engenheiro que consegue organizar a equipe e tirar o máximo ali das estrelas, né, do Nico, do Monez e do Hunter. E se ele tá disposto. Ah, mano, vou tirar a mira dos caras, vou fazer o enter, vou ficar... Que seja 2 barra 20, mas os caras vão levar... Ah, mano, se for isso, tá safe. Eu acho que a gente precisa dar tempo pro mano, tá ligado? Não é o melhor jogador do mundo, isso é óbvio. Tá deixando a desejar um pouco, isso é óbvio também. Mas, cara, daqui a pouco os caras podem ganhar um super torneio, podem ganhar um Major. E, mano, tá aquela boca de todo mundo, tá ligado? E quando isso acontecer, vão falar que ele foi carregado. Porém, o idiota que fala isso... Primeiro, não sabe o que acontece nos bastidores. O cara consegue, sim, agregar muito ao time, mesmo ficando negativo em todas as partidas. E outra, sem ele, a G2 ganha o quê? Nada. Se ganhar alguma coisa com ele, já tá no lucro. Vamos dar tempo ao tempo. E agora, uma previsão. A G2 ganhará o próximo Major com o Ruxi, JKS, Nico e Hunter, né, que pra quem não sabe são primos. E o Monez. G2 é uma org francesa e ganharão o próximo Major, que será na França. É o Major Paris 2023. É, eu acho que a G2 é francesa, né? A sede é na Alemanha, mas eu acho que a org em si nasceu na França. Enfim, respeitem o Ruxi, respeitem a G2. Eu gosto da G2, cara. Eu gosto da G2 pelo Monez, eu gosto da G2 pelo Nico, pelo Ruxi também. Torço primeiramente para os brasileiros, principalmente Imperial e Fúria. Mas, fora os brasileiros, a G2 é um time que eu gosto. E o Ruxi, rapaziada, ele não é só IGN, não. Quando precisa, ele desenrola. Ele faz a dele, né? Às vezes. Às vezes ele faz. Mas, ó... Mata um, mata dois, troca de arma. Mata três, quatro, segura o bombe, tá ligado? O bicho é aí e extravasa, tá ligado? Ó, partida contra a nave. Último round do primeiro round. Já levou o perfeito o beat. Falando ter meio marotado ali. E o Ruxi levando, ó. Levou o eletrônico. Simpão tá viva ainda. Sede boy também. Ele já reposicionou. Já foi para a posição que eu não acertava. É. O Simpão não tava jogando aqui, acabei de perceber. Era o head trick ali completando. O Simpão tava com algum problema pessoal, enfim. Aqui, ó. Overtime. G2 perdendo. Jocker... Jocker S morreu. Mas o Ruxi ganha. E tava bem, ó. 20 kills. Tava matando mais que o Monez. Ele é melhor que o Monez? E não. Mas é importante analisarmos isso para entendermos que kill não é tudo na partida, tá ligado? E ó, pra finalizar, mais um cut do Ruxi. Contra brasileiros. Contra a MIBR. Os dois estavam unhados, mas... Não é round muito fácil não, mano. E ele é agressivo e vai. É o bicho, é o bicho. Tô falando, mano. Na real. Já tô falando há muito tempo. Eu zoo. Eu zoo. Mas eu com respeito. E busco analisar a situação porque, pra mim, sempre foi muito óbvio. Se o cara fosse ruim, ele não estaria na G2. E eu tava certo. Tamo junto, guys. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachorro 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Fá. Loo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.